Esse vídeo aqui é um dos vídeos mais importantes que eu fiz nos últimos tempos, porque pra torcida do Atlético, falar de Canobio virou assunto sério, a torcida do Atlético, ela abraça de primeira o jogador por tudo que aconteceu, né, a relação ela foi construída de uma maneira até antes dele chegar, o jogo na semifinal da Sul-Americana, principalmente o jogo lá em Montevideo, fez a torcida do Atlético olhar pro Canobio com os outros olhos, aí o moleque vai na nossa torcida na final da Copa Sul-Americana, ali ele já ganha, assim, uns três anos de respaldo com a torcida do Atlético que tem no Canobio o seu novo xodó, jogador muito raçudo, né, a torcida do Atlético gosta disso, jogador muito dedicado taticamente, jogador que se compromete muito ali ao longo da partida, então, naturalmente ele teria essa moral com a torcida do Furacão, que valoriza muito isso, mas Canobio está com a seleção uruguaia, né, nesse processo de ano de Copa do Mundo, cada convocação é muito importante e a gente está na torcida pro Canobio ser convocado, vai ser muito legal ver o Atlético com representante na Copa do Mundo, sabe, já vai ser legal ver o Bruno que provavelmente vai estar lá no Catar representando a seleção brasileira, ainda mais um cara que tem chance de estar defendendo o Atlético e estar na Copa do Mundo, né, o Terence aparentemente ficou pra trás nessa briga, acho difícil algum dos outros gringos irem também, mas o Canobio, ele tem uma chance real, é constantemente, é isso? O Vitor Roque desfalca a gente também, já que vai estar na seleção brasileira sub-20, sabe, então, duas convocações no mesmo momento, né, era o momento pro Vitor Roque deslanchar. Mas a pergunta que eu faço, que é a pergunta central do vídeo é, antes de você deixar like, antes de você se inscrever no canal, antes de você comentar, você precisa responder essa pergunta. Existe vida sem Canobio no Atlético? Porque é um jogador muito importante, indiscutivelmente é um jogador muito importante, sabe, vou mandar um salve aqui pra todos os patrocinadores, a melhor academia de Curitiba, United Gym, que fica no bairro Água Verde, Evolução Pisos e a KTO, que vocês sabem, a gente tem o nosso códigozinho lá na KTO, três pontos, beleza? Não deixei de apostar lá, usando o nosso códigozinho não, que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Mas, cara, eu acho que tem alguns pontos antes da gente começar a entrar nesse debate. E o primeiro de todos é o fato do Atlético ter montado um elenco pra 2022. Em muitas temporadas, o Atlético tinha um bom time e não tinha um bom elenco. Então, um bom elenco é pra sobreviver a esse tipo de situação. Ah, o moleque foi convocado? Puta, muito legal, eu acho que todos os jogadores que forem convocados pelo Atlético, eles têm que ir. Eu acho que isso cria um prestígio muito grande ali pro moleque, eu acho que o moleque ele se sente valorizado por estar defendendo as coisas do Atlético, eu acho que isso valoriza o clube de alguma maneira, os outros garotos, olha, porra, o Canóbio foi lá pro Atlético, continua sendo convocado e disputou uma Copa do Mundo. Então, eu acho que tem um valor bem legal essas convocações. O Atlético tem elenco, a realidade é essa. mesmo com duas convocações importantes, o Atlético, ele tem elenco. Mas a pergunta que precisa ser feita, eu acho que pra gente começar a analisar esse cenário é o que o Canóbio contribui pro Atlético? Como o Canóbio contribui pro Atlético? Porque a gente tá falando de um supostamente atacante, né? É um cara que faz parte do nosso trio de ataque, que ele tem um gol, ele tem zero assistências, ele tem dez assistências pra finalização, por exemplo, teve um jogo aí que o Abner deu cinco, que o Terence deu cinco em um jogo, o Canóbio em doze jogos deu dez assistências pra finalização só. É um cara ainda com uma contribuição ofensiva bem pouca. O Canóbio, ele tem uma média de 71% de acerto de passe no campo de ataque do oponente, né? Não, no campo de ataque do Atlético, no campo do oponente. Então, eu resolvi trazer o campinho pra mostrar. O Canóbio, eu acho que ele agrega em dois fatores, principalmente. Combatividade e competitividade, sabe? O Canóbio, por ser muito competente, ele consegue fazer o time ser mais competitivo, sabe? Então, supondo, saída de bola do adversário. Como o Atlético se comporta? Você tem os volantes aqui, mais ou menos nessa região aqui. Aí você tem o Canóbio por aqui, você tem o Cuide por aqui. Pablo e Terence mais à frente, tentando cortar a linha de passe. O Canóbio é um monstro pressionando. O Canóbio é um cara que recupera muita bola no ataque. Qual o benefício de você recuperar a bola no ataque? Você pega o outro time e desprotegiu. Então, você já tem ali, de maneira quase que imperceptível, uma contribuição do Canóbio pra incomodar a saída de bola do time adversário, pra que o Atlético recupere essa bola o mais rápido possível, pra que o jogo do adversário não tenha fluidez, sabe? Então, acho que já é a primeira contribuição do Canóbio ali, que é uma contribuição defensiva, mas ela também não deixa de ser ofensiva, porque você pega o adversário meio que desprotegido. O Canóbio é um cara que protege muito bem essa zona aqui. Então, os outros times, naturalmente, têm pontas esquerdas fortes, sabe? Tem um lado esquerdo forte, por exemplo, contra o Santos. A gente vai enfrentar, sei lá, um Lucas Pires e um Batistão. Cara, você tendo o Canóbio aqui, você tem esse lado esquerdo muito mais protegido, você tem esse lado esquerdo do ataque adversário, o lado direito da defesa do Atlético, muito mais controlado, sabe? É um cara que vai proteger ali o Kelvin, vai dar um auxílio, sabe? A gente pode descer as linhas como um todo, o Gumoro pode estar aqui auxiliando, mas não é a mesma coisa quando você tem um extremo que vai acompanhar o lateral até o fim, vai recuperar essa bola numa zona que não é todo extremo que vai. Ano passado, a gente sofreu muito isso com o Nicão, por exemplo, sabe? E supondo, recuperou a bola. O Canóbio é um cara de uma transição rápida, ele leva o time rápido para o ataque, sabe? Então, muita gente fala, puta, o Canóbio não é tão decisivo, mas para outras nuances do jogo, o Canóbio entrega e o Canóbio influencia. O Canóbio deixa o time com mais pegada, o Canóbio deixa o time mais competitivo, ele deixa a transição melhor, sabe? Então, é um jogador que tem muito, 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 muito o seu valor. O Kelvin sabe disso, o Gumoro sabe disso. Óbvio que esse lado direito, ele precisa ser mais, ter mais fluidez ofensivamente, né? Precisa ter mais capacidade ofensiva, porque eu acho que a gente tem um lado esquerdo muito forte, o lado direito ainda não se iguala, mas, de qualquer maneira, é um Canóbio que faz parte do desenvolvimento do jogador. A gente melhorar algumas questões, né? E acho que essa aproximação do Canóbio do gol, essa aproximação do Canóbio para dar assistência, vai ser algo que, naturalmente, a gente vai ver na evolução dele, que ainda passa por um momento de evolução, né? O Canóbio, ele chega no Atlético num momento muito conturbado, que faz ele se destacar muito de início, né? E eu acho que esse destaque do Canóbio era muito mais pela maneira que os outros jogadores estavam jogando, então a raça dele aparecia, essa maneira de competir dele aparecia de maneira muito fácil, do que propriamente dito pelo grande futebol que ele estava jogando, sabe? Nunca foi um cara de entregar tanto futebol, mas é um cara útil, é um cara, como eu falei, que apresenta um repertório bem legal de maneiras de ajudar o Atlético. Outra pergunta que eu acho que precisa ser feita para a gente entender esse cenário sem Canóbio, quem vai substituir o Canóbio? Como eu falei, a gente não tem o Vitor Rocha, que para mim seria, puta, o substituto ideal, sabe? Nesse jogo contra o Santos mesmo, imagina o Vitor Rocha ali nas costas do Lucas Pires, que é um lateral que ataca bastante, vira quase um atacante, né? Acho que a gente conseguiria aproveitar muito. Então deve ser o Pedro Rocha, um jogador que já vem atuando por esse lado direito. Não sei nem se o Filipão já vinha escalando o Pedro Rocha nesse lado, pensando nesse momento que a gente não teria o Canóbio, sabe? Mas o Pedro Rocha, acho que é um jogador com características bem diferentes. O Pedro Rocha é um jogador mais inteligente, mais associativo, sabe? O Pedro Rocha é um jogador que é mais agudo nesse um contra um. Tem outras qualidades. Meu medo com o Pedro Rocha na esquerda é que ele não é tão veloz, é um ponta mais posicional, o Atlético é mais com a bola, girando o jogo, sabe? E é um Pedro que ele vem preferindo jogar no lado esquerdo, sabe? O Pedro, ele é esse jogador de pegar a bola, trazer pra dentro pra construir jogada, ou tentar uma finalização. No lado direito, ele naturalmente vai precisar levar a bola pro fundo. Aí ele vai precisar superar o Lucas Pires, algo que ele não tem tanto, que Canóbio e Vitor Rocha oferecem muito, que é velocidade. Então talvez a gente veja uma mudança de característica. Um Atlético mais com a bola, mas menos agudo. Existem outras opções. Pode-se pensar, por exemplo, no Vitor Bueno. É um jogador que eu confesso que eu gosto. Acho que é um cara que tem uma movimentação interessante de vir pra dentro, deixar o corredor com o lateral e melhora no meio campo. A gente tem uma superioridade numérica no meio campo, mas sei que a torcida Atlético não aprova tanto o VB. Existe a opção de abrir o Pablo e pensar no Babi mais à frente também, mas aí acho que já é uma opção que foge um pouquinho da obviedade. Não acho que o Filipão vai inventar muito nesse momento. Enfim, acho que o Atlético tem perdas importantes, mas que bom ter noção que a gente tem esse elenco capaz de suportar essa ausência do Canóbio, suportar essa ausência do Vitor Rocha. E aquilo, não acho que o Canóbio seja o jogador perfeito. Acho que em alguns momentos ele é até um pouco supervalorizado, mas que ele entrega bastante pro time. Eu acho que isso não tem dúvida. É um jogador extremamente coletivo, extremamente dedicado. Valeu, rapaziada! Tamo junto! Forte abraço!